É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão O DJ G S, puta de brincadeira Esse é o DJ G S Olha só piranha, eu tô cheio de sangue Minha piroca invernizada, vou te tacar, é tudão Pode vir bem vagabunda, empinando o você tão É rajadão, rajadão, rajadão no xéretão Ó, escutam aí piranha, pega essa visão Ojo com a mistela e a dor até todos os vintes O pitão é rajadão, rajadão, rajadão no xerecão Toma a sequência de tapa na cara, toma a sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste, se for pra morrida, tu cai pra churuba Toma a sequência de tapa na cara, toma a sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste, se for pra morrida, tu cai pra churuba Senta na pica, vai fazendo teste, se for pra morrida, tu cai pra churuba Toma a sequência de tapa na cara, tapa na bunda O DJ é luta de brincadeira Olha só piranha, eu tô cheio de tesão, minha piroca envernizada, vou te tacar, é tudão Pode vir bem vagabunda, empinando, você tão é rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão Ó, escuta aí piranha, pega essa visão Ó, escuta aí piranha, pega essa visão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão Toma a sequência de tapa na cara, toma a sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste, se for pra morrida, tu cai pra churuba Toma a sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai pensando teste, se for pra morrida, tu cai pra churuba Toma a sequência de tapa na cara, tapa na, tapa na, tapa na, tapa na bunda Toma a sequência de tapa na bunda Tapa na bunda